Música Salve, salve galera do Blog do Baixo, vamos que vamos que é tudo nosso Mais um programa no ar e com muitas novidades, o programa de hoje está incrível Fiz uma matéria com a Priscila Soares, minha amiga lá de Balneário Camboriú Com uma história de vida incrível, ela vai contar como começou essa função dela como influencer Bem legal, e agora nesse primeiro bloco, entrevista com a Renata Furtado Que participou um pouco do Big Brother, ela participou da Casa de Vidro E aí ela foi eliminada na Casa de Vidro, mas ela virou uma influencer Ela é muito gente boa, contou várias histórias, como que está a vida dela depois da Casa de Vidro, acompanha O Reis, sabe o que eu queria que você falasse pra gente? Sua vida um pouco antes da Casa de Vidro Eu tinha uma vida, vamos pôr assim, estável, concursada Eu tinha, eu dava aula de inglês Eu tinha muito aluno, muito trabalho, não posso reclamar Mas era uma correria do caramba E aí eu ficava muito falando assim Caramba, será que eu vou fazer isso até aposentar E depois só da aposentadoria que eu vou começar a viver E aí eu já estava me questionando, será que eu gosto dessa minha profissão? Será que eu estou feliz nessa área? E aí que foi em junho que os olheiros do BBB me abordaram e me convidaram pra me inscrever Eu nunca me inscrevi pro programa Eu assisti algumas edições, fazia muito, muito, muito tempo que eu não assistia Mas eu acompanhei vários e assim, nunca me imaginei, sabe? Em reality Quando eu fui abordada pelos olheiros, eu falei assim Gente, será que é? Será que é pra ser? No fim, não era pra ser Eu acho que foi tudo do jeito que era na minha vida Deu tudo certo, sabe? Porque Pô, é puxado Eu não sei se você tem esse desejo aí de reality na tua vida Mas hoje eu vejo assim, os ex-BBBs É puxado o negócio, tá? Você é altamente julgado, criticado, avaliado, analisado Você tem que saber onde você tá pisando, sabe? É um campinho minado ali Mas eu sabia que assim, isso aconteceu na minha vida Pra me dar umas respostas aí Pra me dar outros rumos Pra me abrir aí um leque novo, sabe? Pra mim, eu não posso reclamar nada Só agradecer Inclusive, eu não ter entrado na casa Ter só ficado ali na casa de vidro Pra mim já foi, pô, iradaço Foi sensacional, foi maneiríssimo E até hoje eu colho frutos bons Adorei a live, adorei te conhecer Pô, adorei o bate-papo Gosto de falar, vou dar uma entrevista Eu me sinto batendo papo com um amigo Cada vez que eu faço uma live E adorei, fluiu o papo Foi gostoso Falamos de passado, presente e futuro, né? E brigadão, tá? Adorei mesmo, obrigada Galera, vocês podem acompanhar essa live com a Renata Lá no meu Instagram, na íntegra, completinha No segundo bloco Matéria com a Priscila Soares Vamos pro intervalinho rapidinho Já voltamos Tropical Lanches Bateu aquela fome? Seja depois da praia ou balada A sua melhor opção em Balneário Camboriú É aqui Desde 1991 Com um atendimento diferenciado Uma variedade enorme de produto Das tradicionais torradas até os lanches fit Você pode saborear os lanches do Tropical No conforto da sua casa Só ligar no número TDD4733668991 Ou no app iFood Aberto das 10h às 6h O que vocês acham de curtir uma boa música Ótimos drinks E uma gastronomia diferenciada Tudo isso de frente pro mar Esse é o Majestique Localizado na Praia Brava Em um ambiente chique E ao mesmo tempo descolado Com um público diferenciado Você precisa viajar? O Hotel Plaza Camboriú Está pronto para lhe receber Estamos seguindo os protocolos De higiene e segurança Conforme a orientação Do Ministério da Saúde Para que você se sinta confortável Mesmo estando longe de casa Hotel Plaza Camboriú Aqui é bom Sabe uma maneira de se sentir bem? A vontade Seja na praia No rolê No trampo Verão E no inverno Essa é a vibe Alote Alote This is Next Level O seu almoço é aqui no Porto Grill O melhor churrasco da região Carnes nobres Feitas na parrilha Em um ambiente climatizado Com um lugar perfeito e agradável Pro seu evento Com uma localização privilegiada Aberto de terça a domingo Das 11 às 17 E de quinta a sábado Das 17 às 23 O sabor que você conhece Na Praia Brava Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um dos maiores lounges de Balneário Camboriú Uma galera diferenciada Com estilo e personalidade Ótimos drinks E ambiente agradável Além de uma localização privilegiada Salve salve galera do blog do baixo Vamos que vamos que é tudo nosso Hoje é entrevista com essa maravilhosa minha amiga Priscila Soares Tudo bem Pri, tudo certo? Tudo bem, e você como é que está? Tudo ótimo também Como estão as coisas agora? Final de ano chegando A gente não sabe na verdade o que vai ser muito desse final de ano Com essa questão de pandemia Evento sendo cancelado Mudou alguma coisa pra você? Ou tá tudo na mesma? Ou aguardando? Na verdade eu estou aguardando Que não tem nada decidido E tô focada nos trabalhos Então pra mim é indiferente Que vai ser o final de ano Tô bem tranquila Como foi sua vinda pra Balneário? Na verdade você mora aqui já faz tempo De que cidade você é? Conta um pouquinho da sua história pra nós Eu nasci em Tijucas, né? Que é uma cidade vizinha Morei em São Paulo dois anos e meio Fiquei um período no Rio E atualmente há cinco anos aqui em Balneário Camboriú, né? Que é a cidade que pretendo ficar eternamente Que é onde eu amo, né? Me adaptei bastante Eu adoro ficar aqui E hoje o que você tá fazendo? A gente sabe que você tá voando Nesse seu ramo de influencer Tá ganhando vários seguidores Bombando em rede social E além disso Além desse ramo de influencer Você tem outra função? Você faz outra coisa? Na parte fitness Eu tô com um projeto Junto com o meu treinador E com uma menina que a gente transformou Que é a Mel, né? A gente tá com a parte de emagrecimento A gente vende essa parte de fitness Tô trabalhando na Neximob Com imóveis, né? Vendas de terrenos Imóveis e a parte de investidores também Bem bacana E é isso que eu tô fazendo por enquanto, né? E mais a parte de influencer E tudo isso você consegue relacionar junto com a parte de influencer Que você consegue Por você ter muitos seguidores Por você ser muito influente em rede social Você consegue usar isso a seu favor Nos outros ramos também, né? Sim Eu faço isso Os dois eu consigo colocar Associar os dois, né? Na verdade Eu trabalho com o Instagram Eu tenho vários patrocínios Aí eu divulgo o corpo A imagem Nessa parte de saúde E fitness E agora eu entrei no ramo imobiliário Mas eu consigo conciliar os dois É bem fácil O Pri, como começou? Principalmente essa questão de influencer Você começou Foi uma coisa meio planejada? Você falou Não, eu quero ser influencer Eu vou Ou você começou a fazer E as coisas começaram a acontecer E você foi se adaptando no... Na verdade Começou pelo Facebook, né? Uma vez eu postei uma foto Na época Deu 50 mil curtidas E pra aquela época Era muita curtida E todo mundo Meu, por que que tu não vai pro Instagram e tal? É legal Dá mais engajamento E eu comecei Devagarinho e tal Daí eu fui pra Beja Flor De filha, né? Na escola da Beja Flor Saí em vários sites bem conceituados E criei um marketing digital, né? E foi aí Fiquei conhecida Como Musefitness Fitness Pessoa que se cuida e tal E foi crescendo, crescendo E hoje tô com um milhão de seguidores, né? Um milhão e pouquinho já Queria te agradecer Primeiramente pela entrevista Obrigada Se é demais Não tenho nem o que falar Deixa seus contatos pra galera de seguir E tudo geral Deixa eu usar já que tô falando aqui contigo, né? Eu tô começando umas ações sociais Com o pessoal de rua Então quem quiser me seguir lá É Priscila Soares SS E eu peço ajuda Assim pro pessoal Nas campanhas que eu acabo fazendo Na última semana A gente ajudou uns meninos de rua Que trabalham com Eles trabalham com jogos O sonho deles era ter uma chuteira Daí eu consegui chuteira pra todo mundo E agora eu tô tentando Dar esse apoio pra eles Na parte profissional Pra tirar eles da rua Então quem quiser me ajudar E se alguém quiser ajudar Como que ele faz? É só entrar em contato com você Pelo Instagram? Isso, entra em contato comigo Que eu direciono toda a outra parte Que legal Obrigado, viu Pri? Obrigada Obrigado até pela sua campanha Que você tá fazendo Que é muito válida Essa ação social Parabéns pela sua carreira Você tem um futuro brilhante pela frente Pode ter certeza Obrigada, gente Um abraço Gente, obrigado Blog do Baixo Obrigado, gente